2 de agosto de 2014 Foi onde começou, era 15 pras 11 No ápice da loucura, só tomando decisão Deparei num mundo sujo, vivendo ilusão Dinheiro, carrão, mulher e droga Dinheiro, trouxe o carro e tudo que tá na moda Acendo meu cigarro, espero uma cota Na prisão, relógio ou não? Para não E peço a Deus que me dê proteção Na prisão, relógio ou não? Para não Eu peço a Deus que me dê proteção Na prisão, relógio ou não? Para não E peço a Deus que me dê proteção Na prisão, relógio ou não? Para não Eu peço a Deus que me dê proteção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu peço a Deus que me dê proteção Na prisão o relógio não para não Eu peço a Deus que me dê proteção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau